Olá eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes, hoje irei explicar um filme de ficção científica japonês chamado Shin Godzilla. Em algum lugar da baía de Tokyo um barco foi avistado sem nenhum passageiro, a guarda costeira investiga o interior mas encontram apenas um origami e um documento, de repente uma grande explosão ocorre perto do barco no meio da água e o túnel subaquático começa a vazar uma grande quantidade de um líquido vermelho, Yaguchi é o secretário-chefe adjunto do gabinete japonês e foi alertado sobre o incidente com todos os outros principais funcionários do governo, ninguém sabe ao certo qual é a causa mas todos estão chocados ao ver as filmagens, o governo rapidamente começa a evacuar todas as pessoas no túnel, civis filmando começam a ver o que parece ser uma grande criatura se movendo no local do incidente e Yaguchi Yaguchi vê essa filmagem online, ele tenta alertar o primeiro ministro sobre as descobertas porém é ridicularizado, no entanto a reunião é rapidamente interrompida quando uma filmagem ao vivo da criatura é capturada pela equipe de notícias, todos então passam a acreditar rapidamente, a criatura então começa a se mover para perto da terra por dentro dos canais causando muitos danos enquanto destrói todos os barcos e as pontes ao longo do caminho. Depois de revisar as filmagens uma cientista vê o que parecem ser pernas no monstro e avisa o primeiro ministro que a criatura pode ser capaz de andar sob a terra, os políticos não acreditam que isso seja possível e aconselham o primeiro ministro a acalmar o público na coletiva de imprensa para garantir as pessoas que estão seguras, antes que o primeiro ministro possa terminar o discurso ele é rapidamente notificado que o monstro de fato conseguiu chegar a cidade andando, as pessoas correm com medo enquanto o gigante persegue a todos rastejando com seu corpo aterrorizante, ele se move para mais perto do centro e grandes quantidades de algo que parece ser sangue jorra das guelras da criatura, provavelmente devido a sua incapacidade de respirar fora d'água. O governo começa a fazer planos para conter a criatura e avisa a população do perigo, porém o monstro continua a destruir tudo em seu caminho. Seu corpo derruba os prédios toda vez que se move e causa danos incontáveis deixando um rastro de destruição. Embora a criatura se mova lentamente para seu tamanho pois parece estar rastejando ela causará danos inimagináveis a Tóquio, devido a sua alta densidade populacional. O governo considera o uso de forças militares para evitar isso, mas eles devem evacuar as pessoas da área primeiro para evitar qualquer dano colateral. Uma ordem de evacuação é dada, mas para dispersar toda a cidade de Tóquio usando meios de transporte no período de tempo que eles têm é quase impossível. As pessoas são orientadas a deixar seus carros e seguir as instruções da polícia para escapar do perigo que está a caminho. O monstro continua destruindo tudo na cidade, virando vários carros enquanto rasteja pelos principais cruzamentos. A criatura escala edifícios e os derruba facilmente com seu corpo gigante, eliminando qualquer um que não tenha saído a tempo. Vendo os estragos que o monstro está causando, o governador de Tóquio exige a ajuda das forças armadas para parar esse monstro. No entanto, as leis só permitem o uso de forças militares se o Japão estiver sob o ataque de outra nação. Isso significa que o primeiro-ministro deve abrir uma exceção para mobilizar os exércitos. O líder do Japão então concorda em usar os militares enviando helicópteros para eliminar a criatura e tropas terrestres para evacuar a área. O monstro gigante continua a se mover pela cidade destruindo tudo em seu caminho, mas para de repente e cai. Os líderes ficam confusos sem saber o que aconteceu. Eles então percebem que a criatura está agindo de forma estranha e de repente se levanta usando suas pernas gigantescas. O monstro começa a mudar suas cores para um vermelho mais forte e braços começam a crescer de suas barbatanas. Ele cresce rapidamente, dobrando de tamanho antes de soltar um rugido aterrorizante. A criatura continua se movendo em direção à metrópole e se tornou mais alto que a maioria dos edifícios agora que evoluiu para um próximo estágio. Seus movimentos são mais rápidos já que é capaz de se levantar. A criatura arremessa trens e veículos com sua cauda como se não fossem nada. Os helicópteros chegam até a área, mas ao se aproximarem, os pilotos percebem que seu alvo parece diferente dos relatórios. Eles então se posicionam e se preparam para disparar assim que comandados. Depois de receber a notícia de que a evacuação foi concluída, o primeiro-ministro libera o ataque, porém os soldados rapidamente percebem que ainda existem pessoas em solo. O líder ordena que os helicópteros recuem temporariamente, pois não quer arriscar as vidas dos civis e manchar a reputação dos militares. O monstro percebe os soldados recuando e aproveita para fugir em direção à baía de Tóquio. Os funcionários do governo examinam os danos após o monstro ter recuado. Yaguchi percebe que erraram, pois poderiam ter reagido de forma mais eficiente. Os militares procuram a criatura na água, mas não conseguem encontrá-la. O general sugere que a única coisa que eles podem fazer agora é se preparar para o próximo ataque. Os militares se preparam para usar uma combinação de tanques, artilharia e ataques aéreos para eliminar o monstro quando o encontrarem na próxima vez. Yaguchi também recebe ordens para montar uma força-tarefa a fim de desenvolver um plano B para lidar com a criatura. O biólogo especula que o monstro possa evoluir para mais estágios, e os outros membros se perguntam sobre aonde a criatura consegue energia para abastecer seu gigantesco corpo. A única resposta lógica parece ser que ele pode de alguma forma fazer fissão nuclear biologicamente. Depois de analisar os dados, a equipe é capaz de confirmar essa teoria, pois a criatura parece deixar um rastro de radiação onde quer que ela vá. Isso também significa que os civis estão em perigo de envenenamento por radiação. Yaguchi é contatado por uma mulher chamada Kayoko. Ela representa o presidente dos Estados Unidos e quer que o governo japonês localize um professor chamado Goromaki. Ele previu o aparecimento do monstro. Aparentemente o homem foi expulso do Japão por se rebelar contra o governo devido a seu forte ódio por energia nuclear. Esse homem era o dono do barco que desapareceu no início do filme. Depois de entregar os documentos do professor encontrados no barco, Kayoko também dá a Yaguchi algumas pesquisas importantes que o professor realizou, onde ele chama este monstro de Godzilla, significando a encarnação de Deus. O relatório de Kayoko mostra que os humanos estavam despejando materiais radioativos no oceano e uma criatura subaquática coexistiu com essa radiação e eventualmente evoluiu. A mulher também revela um grande diagrama que o Dr. Maki deixou para trás, mas ninguém consegue entender seu conteúdo. Yaguchi pede a sua equipe para analisá-lo imediatamente, pois pode conter os segredos para derrotar o monstro. Depois de analisar a radiação que Godzilla produziu, a equipe fica surpresa ao encontrar um novo isótopo que não existe na tabela periódica. Eles também descobriram que o monstro tem oito vezes mais informação genética do que humanos e é capaz de se automutar, tornando-se a criatura mais evoluída do planeta. A equipe especula que o sangue da criatura funciona como um resfriador para sua radiação, por isso que Godzilla correu de volta para o oceano após se transformar. Ele precisava esfriar seu corpo. Em teoria, eles podem forçar o monstro a usar sua energia nuclear depletando sua força. Em seguida, podem injetá-lo com coagulantes a fim de congelar o monstro com seu próprio sistema de resfriamento. Antes que seus planos possam ser colocados em prática, a equipe recebe a notícia de que o monstro ressurgiu, mas dessa vez está visivelmente maior. A criatura também alterou sua pele em um material semelhante a uma armadura. Sua cauda está maior do que seu próprio corpo. O monstro se move na costa e destrói tudo no caminho enquanto todos tentam fugir. Ele se move para a área residencial e causa ainda mais danos do que da última vez. Godzilla agora é mais alto que os maiores edifícios e destrói casas facilmente a cada passo dado. O monstro continua avançando e as pessoas percebem que ele está indo em direção a Tóquio de novo. O governo decide agir antes que a criatura possa alcançar a capital ou destruir uma instalação nuclear que causará ainda mais danos. Já que o plano de Yaguchi ainda não foi concluído, o primeiro ministro não tem escolha a não ser enviar toda a força militar japonesa em direção ao monstro. O exército começa a se preparar para a chegada da criatura. Os helicópteros começam a primeira onda de ataques. Eles disparam inúmeras vezes acertando o rosto do monstro. Esses ataques foram ineficazes. Eles então mudam para munições de calibres mais altos, porém a criatura permanece sem nem sentir os ataques. O primeiro ministro dá permissão para usar todas as armas e o esquadrão começa a atirar vários mísseis na cara do monstro causando inúmeras explosões que encobrem sua cabeça com fumaça. As pessoas ficam chocadas ao ver quando o monstro sai da fumaça ileso, mesmo depois de tantos disparos da força aérea. As forças armadas então começam o plano B e todos os tanques disparam nas pernas da criatura, causando um fluxo contínuo de explosões. As artilharias também disparam e acertam o rosto do monstro, mas o gigante continua marchando para frente sem sinais de danos. Eventualmente a enxurrada de ataques é capaz de desacelerar a criatura conforme ela se aproxima da ponte. Os militares então enviam sua arma mais mortal para Godzilla e os aviões começam a despejar bombas em direção a ele. Isso resulta em grandes explosões que encobrem o monstro. Eventualmente as explosões conseguem fazer a criatura alterar seu curso. Entretanto seus ataques apenas enfureceram o monstro e ele joga a ponte em direção aos tanques. Os destroços acabam com vários veículos e destroem o posto de comando ao mesmo tempo. Godzilla emerge da fumaça ileso e continua avançando em direção a Tóquio enquanto os militares não podem fazer nada pois acabaram com toda a munição. Eles agora não tem escolha a não ser pedir aos Estados Unidos que os ajudem a destruir esse terrível monstro. Os americanos lançam três de seus bombardeiros em direção a Tóquio mas os japoneses logo percebem que o alcance da explosão causará mais danos do que o próprio monstro. O governo rapidamente ordena que os militares evacuem as pessoas para o subsolo a fim de escapar das explosões. Os governantes também devem se afastar da área pois não sabem se os americanos conseguiram parar Godzilla. Enquanto isso a criatura fica parada no meio da cidade e seu corpo brilha vermelho com sua radiação interna. Os bombardeiros lançam várias bombas na criatura e conseguem penetrar a pele dele e explodir fazendo com que sangue voe por toda a parte enquanto Godzilla grita de dor. A criatura então começa a evoluir novamente transformando o brilho vermelho dentro de seu corpo em um brilho roxo. Godzilla então abre a boca enquanto a luz continua a brilhar cada vez mais forte. Ele começa a atirar fumaça preta pela boca que se transforma em chamas que engolem a cidade inteira rapidamente. Tudo é destruído no caminho. As chamas então se concentram e formam um feixe de plasma e o monstro mira para cima destruindo um dos aviões. Os americanos começam a atirar mais bombas na criatura. Porém o monstro fecha a boca e dispara vários feixes pelas costas que destroem as bombas e os bombardeiros ao mesmo tempo. Godzilla então dispara em direção a cidade e corta tudo pela frente incluindo o helicóptero que levava o primeiro ministro. O laser derruba vários edifícios e deixa a cidade inteira em chamas. Depois de gastar toda sua energia o monstro entra em hibernação enquanto fica de pé em meio as ruínas da cidade. Yaguchi sobreviveu ao ataque mas quando chega a nova sede ele percebe que o governo japonês está perdido depois de perder o primeiro ministro e muitos funcionários. Ele não está disposto a desistir pois ainda acredita que há uma chance de parar o monstro. Um novo primeiro ministro é rapidamente nomeado pelos órgãos do governo mas não fica feliz em assumir a liderança do país justo agora. Felizmente a maior parte da equipe de Yaguchi sobreviveu ao ataque em Tóquio e o homem implora a todos para darem seu melhor para salvar o Japão. A equipe começa a reunir diferentes coagulantes de várias empresas e recuperam amostras de DNA do monstro na cidade. O governo dos Estados Unidos exige colaborar com a equipe também e descobrem por meio de amostras de sangue do monstro que ele pode se reproduzir assexuadamente e se espalhar pelo planeta. Os cientistas americanos informam isso ao governo imediatamente causando a decisão final de usar uma bomba nuclear para destruir a criatura. Eles calculam que há uma boa possibilidade de Godzilla ameaçar a América do Norte. Portanto a ONU concordou com esta medida extrema. Yaguchi acredita que ainda há uma possibilidade de salvar Tóquio com seu plano de congelar o monstro, pois a ONU tem que dar tempo para evacuar as pessoas. A equipe começa a trabalhar rapidamente, mas seu maior problema é compreender o diagrama que o Dr. Mac deixou para trás. Depois de olhar para o origami que foi deixado pelo médico, eles finalmente percebem que o diagrama é tridimensional e é necessário dobrá-lo para compreendê-lo. Godzilla nunca precisou do lixo nuclear como combustível, mas sim consumiu água e oxigênio para fazer um isótopo que lhe deu poder. O monstro é a maior ameaça para a humanidade, mas também contém um mecanismo para a salvação da raça humana. Ele pode converter água em energia pura. Isso também significa que os coagulantes podem não funcionar na criatura e eles precisam entender a estrutura molecular do monstro para ajustar a fórmula. Depois de cooperar com outras nações combinando seus computadores quânticos, a equipe é capaz de decifrar os elementos únicos do monstro e fazer as mudanças necessárias para seu plano. Kayoko também decidiu ajudar ficando pessoalmente e fornecendo à equipe vários drones e armas dos Estados Unidos. No dia anterior ao ataque nuclear, o governo japonês planeja capturar o monstro e salvar seu país. Eles enviam trens armados com explosivos até a criatura gigante. Em seguida eles os explodem assim que o atingem, despertando o enorme monstro da hibernação. Drones são enviados até Godzilla e eles começam a jogar bombas na criatura um por um, forçando-o a gastar sua energia disparando seus lasers contra eles. O ataque destrói os edifícios próximos e inúmeros drones, mas eventualmente o monstro é forçado a ceder porque está com pouca energia. Godzilla redireciona os feixes de energia somente para a cauda e a boca e continua a causar imensa destruição na área. Os ataques eventualmente perdem sua potência. Os plasmas lentamente se transformam em chamas. Eles então passam para a próxima parte do plano detonando os edifícios ao redor da criatura, fazendo com que as estruturas caíssem em cima do monstro. Os objetos que caem derrubam Godzilla no chão e sua temperatura interna começa a cair drasticamente à medida que começa a ficar sem energia. A criatura gigante fica inconsciente depois que mais edifícios caem em cima dela. Isso dá a equipe a oportunidade necessária para enviar os soldados para administrar os agentes coagulantes. Um exército de caminhões rodeia o monstro e começam a injetar os coagulantes direto na boca dele. Mas depois de usar apenas cerca de 20% da quantidade necessária, a criatura recupera a consciência. Godzilla abre a boca e dispara um feixe de plasma em direção aos caminhões, tirando a vida de todos no local. O monstro tenta escapar, mas outros trens são enviados para colidir contra a besta gigante, causando inúmeras explosões que derrubam a criatura no chão mais uma vez. Mas caminhões chegam para cercar o monstro e começam a injetar os coagulantes novamente, porém dessa vez eles são capazes de completar a dosagem inteira. No entanto, a criatura acorda mais uma vez e dilacera os veículos enquanto se levanta. Ele começa a brilhar roxo enquanto tenta se afastar da área. O monstro ruge uma última vez e seu corpo todo começa a congelar. Godzilla finalmente para de se mover quando a temperatura cai para menos de 200 graus negativos em seu corpo. As pessoas ficam surpresas com a vitória pois todos estão em silêncio. Os cientistas também descobrem que o isótopo de Godzilla tem um período de vida de 20 dias. Isso significa que os cidadãos poderão regressar às suas casas logo em breve. O governo temporário também renunciou junto com o primeiro ministro permitindo que as gerações mais jovens assumam e conduzam o Japão para o futuro. Yaguchi decidiu compartilhar todos os dados com as nações pois acredita que o conhecimento pode beneficiar a humanidade como um todo. No entanto, o que as pessoas não perceberam é que Godzilla estava evoluindo antes de ser congelado. Ele tentava se transformar nas próprias criaturas pessoas que ganharam esta batalha pois percebeu o poder da humanidade. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo não esqueça de se inscrever. Até o próximo.